Só pelo beat já dava pra saber né, DJ LK, beat autenticado Ela fica acanhada, ela fica com vergonha Ela fica acanhada, ela fica com vergonha Quando dá um srago no beck, quando fuma uma maconha Quando dá um srago no beck, quando fuma uma maconha Se o LK te chamar eu sei que tu não nega não Vem borrar minha piroca de batom Se eu te chamar mulher eu sei que tu não nega não Vem borrar minha piroca de batom Ela fica acanhada, ela fica com vergonha Ela fica acanhada, ela fica com vergonha Quando dá um srago no beck, quando fuma uma maconha Quando dá um srago no beck, quando fuma uma maconha Agora toma, 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 toma sua gosta Agora toma, toma, toma sua gostosa Agora toma, 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 toma sua gostosa Ela falou que quer, ela falou que gosta E ela falou que quer, ela falou que gosta Fez a escolha errada quando se envolveu com a tropa Fez a escolha errada quando se envolveu com a tropa Se o LK te chamar eu sei que tu não nega não Vem borrar minha piroca de batom Se eu te chamar mulher eu sei que tu não nega não Vem borrar minha piroca de batom Ela fica acanhada, ela fica com vergonha Ela fica acanhada, ela fica com vergonha Quando dá um srago no beck, quando fuma uma maconha Quando dá um srago no beck, quando fuma uma maconha Se o LK te chamar eu sei que tu não nega não Vem borrar minha piroca de batom Se eu te chamar mulher eu sei que tu não nega não Vem borrar minha piroca de batom Ela fica acanhada, ela fica com vergonha Ela fica acanhada, ela fica com vergonha Quando dá um srago no beck, quando fuma uma maconha Quando dá um srago no beck, quando fuma uma maconha Agora toma, 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 toma sua gostosa Ela falou que quer, ela falou que gosta E ela falou que quer, ela falou que gosta Fez a escolha errada quando se envolveu com a tropa Fez a escolha errada quando se envolveu com a tropa Se o LK te chamar eu sei que tu não nega não Vem borrar minha piroca de batom Se eu te chamar mulher eu sei que tu não nega não Vem borrar minha piroca de batom Sabe quem é que tá? Sabe quem é que tá? É a funk insano, é a funk insano Só moleque responsa, só moleque relíquia Tem esse jeito Tchau!